Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Zibela Lafim E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu fiz um 4 takes Que era sobre 4 filmes de animação que tinham todo o meu coração Então agora eu tô trazendo as séries, minhas séries de animação favoritas Que eu acho que todo mundo devia assistir Porque assim que funciona né, pra esse filme tem que fazer série Então vamos lá A primeira série que eu queria comentar aqui é She-Ra e as Princesas do Poder Que cara, eu sou suspeita pra falar dessa série tá Eu amo She-Ra, eu acho que é uma série assim maravilhosa Nossa sério gente, eu amo muito essa série É uma recontagem da She-Ra lá dos anos 80 Com outro desenho, outra história Particularmente eu gosto muito mais desse desenho atual Eu acho que é super colorido, super bonito Ai, tem todo meu coração Outra coisa que me chama atenção são os personagens Cara, a gente se apaixona por todos os personagens Porque cada um deles tem uma personalidade super definida E são todos muito fofos, muito queridos A gente se emociona com eles, a gente ri com eles, sabe? Então eu gosto muito dos personagens E a história também, eu acho que a história é super bem construída A série já terminou assim né, tem cinco temporadas E a Noelle Stevenson, que é a criatura da série, não pretende fazer mais Então é uma história que já terminou, tem um arco bem definido E por isso que eu acho que ela é tão incrível, sabe? Eu consigo perceber em cada uma das temporadas Essa construção de cada um dos personagens Essa construção da própria história De como ela caminha Então assim, eu gosto muito, muito, muito dessa série E eu acho que uma das coisas que também me chamam muita atenção É a diversidade que a série traz Ela tem vários tipos de corpos Ela varia bastante nas raças Ela traz uma força feminina muito importante Então, cara, todo meu coração, todo mundo devia assistir É isso aí A segunda série que eu vou trazer aqui É uma que eu assisti recentemente E eu já quero a próxima temporada, meu Deus do céu A minha irmã, ela assistiu, amou demais Falou, Zebra, não tem que assistir Eu falei, tá bom, vamos assistir E eu realmente gostei muito Que é The Owl House The Owl House traz um mundo todo fantástico Que eu gosto muito Eu adoro essa coisa de bruxas E feitiços E coisas que a gente não entende direito Coisas que às vezes nem fazem sentido pra gente Então, isso foi a coisa que mais me chamou atenção Eu também sou completamente apaixonada pela Luz Que é a nossa personagem principal aqui Ela é maravilhosa Eu gosto muito do jeito que Ela é mega criativa E ela é super animada Eu consigo Me ver muito nela Quando eu era pequena, sabe? Eu consigo olhar pra ela e falar Cara, eu era igual assim, sabe? Eu era tipo super Criativa e tipo Animada e que Tava sempre Dentro desse mundo fantástico E desse mundo Do faz de conta, sabe? Então eu gosto muito disso E pra mim a série parece que ela recompensa a Luz Por ser assim, tão criativa Olha o caminhão E na minha percepção A série meio que faz parecer que a Luz Ela é recompensada, de certa forma Por toda essa criatividade Ela é tão criativa que ela acabou Indo pra esse mundo maravilhoso, fantástico Que é absolutamente tudo que ela sempre quis Então assim, eu amo isso E eu acho que essa série também traz alguma coisa de diversidade Que eu acho que cada vez mais é super importante Então também é uma coisa que me chama atenção Eu já gosto muito A terceira série que eu vou trazer aqui É Desencanto Que é uma série também Que, cara, eu adoro muito Eu ainda não terminei Mas o que eu vi dela Eu gostei demais Que pra mim o que mais chama atenção É uma quebra de expectativa Desde o primeiro episódio A gente já tem tipo Uma quebra de expectativa Na questão de que a princesa Ela ia se casar com o príncipe E daí ela fala Cara, eu não quero me casar com ele Sabe? Eu não quero Eu quero viver uma aventura Eu quero viver a minha vida, sabe? Então Isso é desde o primeiro episódio E assim A cada episódio que passa Tem uma nova quebra de expectativa Tem umas coisas que a gente fica Tipo, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu acho que por isso é tão legal, sabe? Pra mim Essa coisa de aventura fantástica Na área medieval Também é incrível E eu acho que todo mundo devia assistir E a última série que eu vou falar aqui É Carmen Sandiego Que também, como xirra É uma releitura Da série lá dos anos 80 E eu gosto muito dessa releitura De novo, aqui eu também gosto mais Desse traço atual Mas nem é por causa disso Eu acho que a história é super legal E tem aquela questão De cada episódio Ser uma aventura diferente Então tem como Ver cada episódio solto O que não é uma coisa que eu gosto Mas por trás Também tem um contexto Também tem uma história Que tá passando de temporada pra temporada Que se eu não me engano Agora estreou a terceira temporada De Carmen Sandiego É os Achechi E eu acho interessante Como ela Isso não é spoiler, tá? Isso conta no primeiro episódio Então assim Não é spoiler, crianças Que ela é uma espiã E ela foi criada Por uma liga de vilões E aí ela percebeu Que eles estavam fazendo Muita coisa errada E se afastou disso E tudo que ela faz É pra impedir eles De cometer Assaltos E roubos E coisas malignas Então eu gosto muito disso E eu acho que conforme as temporadas vão passando A gente vai Vendo alguma coisa da própria Carmen Uma questão dela se encontrar com ela mesma Ela descobriu de onde é que ela veio Porque ela não sabe Ela foi criada por essa liga de vilões Ela não sabia quem eram os pais dela E ela tem Uma Uma dica Então daí ela vai atrás dessa dica A partir da segunda temporada E ela encontra? Não sei Vocês vão ter que assistir pra descobrir Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Se vocês já assistiram essas animações O que vocês acham delas Se tem outras animações Que vocês acham que todo mundo devia assistir E é isso aí Curtam o vídeo Sigam a take Pra vocês receberem outras críticas Outras quad takes Outras novidades da take pra vocês E beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau